Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, olha só, olha onde é que eu estou. 23ª Festa Nacional da Maçã em São Joaquim. Eu estou com esse moço aqui. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Como é que é o seu nome? Meu nome é Eduardo, estou aqui cuidando das maçãs que foram classificadas, as mais bonitas. Essa daqui agora nós temos a maçã Fuji. Essa é a Fuji? É, essa daqui é a nossa maçã Fuji. Aqui do lado nós temos a maçã Fuji Supreme. E aqui embaixo nós temos a classificada com mais peso esse ano. Essa daqui ganhou pesando 871 gramas. 871, olha o tamanho dessa maçã, gente. Ela dá quase 20 centímetros. E aqui nós temos a maçã Gala. Maçã, como é bonita a Gala. Todas são, na verdade. Mas a Gala especificamente é aquela maçã de cinema, né? Olha. Uma maçã mais docinha. Então, aqui é um espaço dos pequenos produtores. Sim. Todos aqui, ó. Os que ganharam tem seus nomes aqui embaixo escrito. Daí agora vamos falar um pouco da diferença. A maçã Supreme, a diferença dela é que ela é um pouquinho mais ácida, azedinha. É mais usada pra fazer culinária, como, tipo, salada de frutas, sobremesas, geleias. E a maçã Gala é uma maçã mais adocicada, assim, sabe? Um pouquinho tem aquele famoso pingo de mel. É mais... mais aguadíssimo, sabe? Entendi, entendi. Então, aonde que nós estamos aqui, esse local? Aqui dentro é o pavilhão principal. Pavilhão da Maçã? É, pavilhão da Maçã, assim. No Parque Nacional da Maçã em São Joaquim. Parque Nacional da Maçã em São Joaquim. São Joaquim. O que que tá acontecendo aqui nesse lugar? Aqui tem a exposição da Sanjo, de Maçã também, pra lá tu achar coisas de mel, ali, de vinho, tem coisa da Scopse, Crede, tem bastante coisa aqui. Tem bastante coisa nesse espaço aqui. Aí embaixo tem uma coisa de gado, lá embaixo uma exposição de gado. Tem um torneio também, porque não sei se ainda tá acontecendo. Aham, um rodeio lá, né? E ali embaixo fica as praças de alimentação, né? Beleza. Pois é, e eu vi também, pra cá, tem a história da festa, com os vestidos e tal. Ali tem todos os vestidos que foram usados em todas as festas. Ali também, tudo mais pra baixo, tem as partes de diversão, ali pra grisada, né? Muito bem. Inclusive, esse ano tem shows nacionais e tal. Hoje tem Luana Prado e Reação em Cadeia, onde teve Zé Felipe. Olha só, a data da festa é? É de 7 de setembro a 10. 10 de setembro de 2023. Pessoal, esse vídeo aí você vai assistir durante a semana aí. Essa nossa passagem por aqui. Obrigado, tá? A gente vai caminhar. Grande abraço. Você aí conecta ali. Desculpa a minha voz. JJ88. Tá bom. Tá bom? Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Olha só, pessoal, aqui é o espaço da Sanjo. Olha só. Olha que bonito que é. Bom dia, bom dia. Bom dia. O senhor pode me dar uma explicação da Sanjo? Tudo bem? Posso. Prazer, viu? Eu sou o Jaison, do canal JJ. O que a Sanjo faz? A Sanjo é uma cooperativa. Então, ela tem os produtores que entregam a fruta pra Sanjo e a Sanjo comercializa a fruta pros produtores dela. Aí tem todos os produtos. Tem sanjos, tem sucos. Vinho. Vinho. Olha só, cara. Deixa eu lhe botar. Então, a Sanjo é bastante produtores, né? Tem 115 cooperados. 115, olha, bastante, né? 115 cooperados. Show de bola. E o forte de vocês, mas é a fruta in natura, é isso? Fruta in natura. Fruta in natura. Tanto comendo isso interno como externo. A gente exporta fruta também. Então, é mais... Mas é a fruta in natura mesmo. Mas temos sucos, né? Estamos apostando bastante em suco. Tem suco de maçã gaseificada, que é uma novidade, vamos dizer assim. Olha só. Isso aí é uma coisa que é diferente. É, olha só. Deixa eu mostrar aqui. Suco de maçã gaseificado. Posso provar? Claro. Olha só, gente. Esse suco, ele é 100% da fruta, tá? Ele não tem nenhuma adição de açúcar e nem de água. É o novo produto da Sanjo. Está entrando no mercado agora. Deixa eu ver o produto aí. Virei. Pessoal, olha só. Você que está assistindo, olha. Suco de maçã com gás, Sanjo. Olha só. Que maçã que vai aqui? A maçã... Eu acho que são... Carol, qual maçã vai aqui no suco? A galinha fuj. As duas. Galinha fuj. Uhum. Muito bem. Caroline. Isso. Fala um pouco da Sanjo pra nós. Bom, então a Sanjo é muito conhecida nacionalmente, né? Basicamente pela maçã, que é o nosso carro-chefe hoje, né? E também nós temos a parte da agroindústria, onde a gente faz os nossos sucos, vinhos, espumantes. Também bem conhecido aí. É tudo, pessoal. Você que... Brasil afora que assiste nós, olha só, pessoal. É Sanjo. É assim que escreve. Quando você vê, é produto daqui, de São Joaquim. São Joaquim. Industrializado. Inclusive esse maravilhoso suco, né? Suco gaseificado. De maçã. É muito bom. Gostoso. É 100% natural. Não tem açúcar, não tem água. Maçã mesmo. É muito bom. Olha, eu gosto de maçã, mas esse aqui está melhor que a maçã. É bem gostoso, né? É bem gostoso. Nossa, muito bom. E vinhos? Vocês têm vinhos? Quais vinhos você tem? Vinhos também. Temos a nossa linha de vinhos aqui, né? Cabernet, os brancos também. Malbec. Por que Malbec? Onde é que está o Malbec? Não tem Malbec. Na verdade, é a nossa linha, né? Ah, entendi. Vinhos de entrada, vinhos intermediários, vinhos finos, né? Isso é. Muito bom. Também nós temos a cachaça de maçã, nossa Applejack. Cachaça de maçã, olha só. Só que não tinha cachaça de maçã. A cidra também, nosso barduco, que é o fermentado de maçã. Muito bom. Carolina, muito obrigado, viu? Acesse ali JJ88 que você vai conhecer o nosso canal, tá? Tá bom, então. Beleza. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Pessoal, vamos passando aqui. Então, Coperserra. Vamos. Opa. Gente, tem cada maçã. Vocês não acreditam o tanto que ela é linda. Oi, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Que variedade é essa maçã aqui? É a Suprema. Suprema. Gala Suprema ou Fuji Suprema? Fuji Suprema. Fuji Suprema, gente. Ela é muito linda. Inclusive, eu postei lá no JJ88. O pessoal me mandou essa foto. Essa aqui é Gala. Essa aqui é Gala. E essa é Royal Gala. Royal Gala. Essa Royal Gala é aquela de... Essas aí são os clones da Gala, né? Nossa, elas são como de filme, né? São muito lindas. Meu Deus do céu, gente. Então tá. E aqui, o que você tem para degustar? Chips de maçã. Chips de maçã. Isso. Com canela. Esse aqui é com canela. Tá bom. Prefiro com canela. Esse é sem canela. Vamos ver com canela aqui. Oi, coloquei a minha chup. Oi? Quer uma para a rua? Quero. Chup de maçã. Nossa. Interessante, né? Uhum. Quero provar. Chips de maçã, gente. É muito gostoso. Não, isso aí fala de certo. Vou dizer que... Você quer um chupzinho? Ah, peraí. Não, não. Esse aí tem cevada junto, né? Tem. Não, não. Ela não tem. Pô, mas é bom esse gigante. É muito bom. O primeiro é a parte que me interessa. Gente, é muito gostoso. Eu particularmente não sou muito da cerveja, mas essa aqui... O chips. O chips é muito bom. Olha só, gente. Vou comer mais um 10 aqui. Tudo bem? Como é que tá aí? Você aqui é o do canal. Sou eu. Tudo bem? Quem que é você? Eu sou a Elisete. Oi, Elisete. Prazer. Prazer. Aqui é a Coperserra? A Coperserra. Então me fale pra mim um pouquinho da Coperserra. A gente tá aqui com a Coperserra, né? Expondo. A gente também agora tá com a loja do Empório. Logo aqui em cima. Que é a fábrica de suco. Tá? A gente tá fabricando suco também de maçã. E tem derivados de produtos ali no Empório. Se quem quiser que chegar lá, conferir. Tá bom? Tá bom. Vou lá. Onde que é? Sobe aqui em cima. Ali em cima à direita. Logo aqui em cima. Tá bom. Eu vou lá. Acho que vamos sem meta isso. Tá bem. Muito bem. Olha, gente, que... Aqui é o suco, ó. Olha só a quichinha de suco de barra. Massa do amor. Tá bom, tá? Aqui, ó. Tá bom? Vai passar lá no canal, tá? O senhor. Tá no YouTube, tá? Essa nossa conversa que vai passar lá. Olha só, pessoal. Frutas de ouro. Oi, tudo bem? Oi, é. Frutas de ouro. Somos uma cooperativa daqui do São Joaquim. Cooperativa. Isso. Fale um pouco do trabalho de vocês. Então, a nossa cooperativa já tá há 25 anos no mercado. Aqui em São Joaquim, acho que nós somos um monte de 10 cooperativas. Então, o São Joaquim tá crescendo cada vez mais, né? Então... Vocês têm 10 cooperados aqui, é isso? Não. 10 cooperativas. 10 cooperativas. Nossa, é muita coisa. Só na nossa empresa a gente tem em torno de 39 famílias de cooperados. E estamos há 25 anos no mercado. Hoje estamos aqui em Escondo, fazendo parte dessa festa que é tão importante pela sociedade. Agora nós somos a capital nacional da maçã, né? Então, é de cima importância a gente estar aqui junto mostrando pra... Não só pra população, mas... Pro Brasil, pro mundo, né? Como é o caso nosso, que é do YouTube. Então, me conte, o que que vocês... O que que é o forte de vocês? É a maçã. Só a maçã? Só com a maçã. A maçã in natura. Isso. Somente a maçã. Mas atualmente, aqui temos chips de maçã, temos o suco, temos a cerveja, temos o refrigerante, agora o choco também. Então, a maçã tá dominando. Já provou o chips? Eu provei ali, mas esse aqui é... É o dali também. Ah, o dali. É a mesma coisa ali? É. É a mesma fruta de ouro? Não. A gente... Aqui a gente não produz o chips. Ah. A gente trabalha com a maçã mesmo. Ah, entendi. É, aqui a gente tá com chips de maçã. Um buquê de flor de maçã. É isso? Isso mesmo. Olha que lindo. Aqui a gente também tem a apresentação das bolsas de colheita, dos beans de maçã. Você conhece eles. E miniatura, né? É milho. Exato. Tipo, aqui tem quantos quilos de maçã? Ah, eu não sei se exatamente. 15. E um bean tem lá 200 quilos? Né? Por aí. 200 quilos de maçã. Representado aqui. Na bolsa, ó, gente. Que show. Que show de bola. E aqui tem umas maçãs bem bonitas aqui. Temos a Galo e a Cuxa. Essas aí são a Cuxa. Olha só, gente. Que show de bola. Como é que é seu nome? E a Galo. Laís. Laís. Nosso canal é esse aqui, tá? Uhum. Bonitas, né? Maravilhosa. Aquelas maçãs de filme. Como é que é aquela que come a maçã lá, que dorme e tal? Ah, sim. É a Branca de Neve. Branca de Neve. As maçãs da Branca de Neve. Eu tava tentando aqui lembrar. Olha as maçãs de cinema, ó. Laís, muito obrigado, tá? Eu vou andando aí. Obrigado. Olha só, pessoal. Vamos junto aqui. Oi, tudo bem? Como que é seu nome? Jéssica. Ô, Jéssica. Então, Jéssica, aqui é maçã? Aqui é Lamar do Brasil. Lamar. Lamar, é verdade. Vocês mexem só com maçã em natura, é isso? Só com maçã. Só com maçã. Olha só, gente. Aqui tem praticamente um bim. Olha. E aqui, aqui é muito legal que ela tá a maçã como ela é lá na colheta, né? Ela é, né? Ela não é classificada. Lá na roça, ela não é classificada, né? Ela é assim, ó. Essa diversidade aqui. Nossa, que show de bola assim, ó, gente. Ela é assim. Ela é diferente uma da outra. Ela não é assim. Todas padronizadas. Nosso canal é esse aqui, tá? Dá acesso a lado aí, tá? Vai passar. Olha só, gente. Aqui é classificada, né? Olha só. É a Mishima. Como? É a Fuji Mishima. Essa é a Fuji Suprema. Essa aqui é a Gala Kat 1. E essa aqui é a Kat 2 e a Kat 3. E essa aqui é a Fuji Suprema. Fuji Suprema. Aí ela vem numa caixinha com... De caixinha. Com 12. Olha, gente. Que linda. Aqui não é um pé de maçã. Aqui é um pé de maçã de mentira, né? É um mentira. Ô, Jéssica. Obrigado. Um abraço. Obrigada. Valeu. É só, pessoal. Então nós vamos mandando aqui. Já foi aqui. Vou mostrar. Poliniza Santa Catarina. Polinização com ferramentas para aumento de produtividade agrícola em Santa Catarina. Tem um cheio de mel aqui. Tudo de mel, né? Ô, tudo bem? Muito prazer, Joel. Tudo bem, Joel? O que você faz, Joel? Eu sou apicultor. Eu colho mel, né? Trabalho também em polinização. Coloco abelhas nos pomares para gerar esse fruto perfeito da maçã, né? Que através da polinização, da visita das abelhas, da transferência do pólen, né? De uma maçã fúgica, uma maçã em galo ou vice-versa. Ela faz o cruzamento da planta e onde dá uma maçã perfeita. Essa flor que não é visitada pelas abelhas, ela vai cair a flor ou vai dar uma fruta torta. Sem qualidade comercial para o produtor. Então, a importância da abelha é que aumenta até 70% a produção, porque ela vai segurar aquela flor que é visitada. Então, ela vai produzir muita maçã, né? Muita maçã. Então, a visitação da abelha no pomar é fundamental. É fundamental. Inclusive, tem um incentivo do governo agora estadual da Secretaria da Agricultura, né? Que está disponibilizando 10 mil reais para cada fruticultor. Para que ele alugue as caixas com o apicultor, né? Para fazer uma polinização. E tem condições sem juros, pagamento até 5 anos para o fruticultor. Pagar o apicultor para fornecer as abelhas. Então, o incentivo, né? O momento ímpar, que eu digo. Porque evita de ter... Estão botando algum produto, né? Químico, né? Para segurar a flor. Ah, banhando. Defensivo. Então, a abelha, ela faz esse trabalho completíssimo, né? De polinização. Na macieira. Da nossa região, que depende da maçã, né? Que é o carro-chefe da economia. Então, é um conjunto de trabalho com o fruticultor e o apicultor, né? Que vai dar certo. Quantos produtores de maçã tem em São Joaquim, mais ou menos? Mais ou menos os dois. Acho que é mais ou menos... Eu não tenho certeza, mas é mais ou menos 2 mil. 2 mil propriedade. Nossa, é muita coisa. Então, é milhares e milhares de toneladas. São Joaquim hoje é o maior produtor de maçã do Brasil. Do Brasil. Do Brasil, né? Do Brasil. E nós temos aqui o IG da maçã também, né? A maçã é... O que é isso? Isso é uma denotação de origem que o INPI aprova. Para a região que tem um produto diferenciado. Nós temos o mel melato da Bracatinga. Que dá de 2 em 2 anos. Só nos anos pares, né? É um mel que não cristaliza e rica em ferro e minerais. Esse mel antes era exportado para a Alemanha. E não tínhamos... Não sabíamos por que a Alemanha começou a pagar mais preço, melhor. E queria tudo que o Brasil tinha. Descobriu... A Universidade Federal de Santa Catarina fez uma pesquisa. E viu que tem 10 vezes mais minerais que os meios normais. Então, nós estávamos perdendo um produto de alto valor, né? Nutritivo para nós. E agora, então, temos esse mel aí também com indicação geográfica. Temos mais o queijo de Serrano, de São Joaquim. Também os vinhos de Atitude. São 4 de Gs, né? No município que não tem no Brasil, né? Nenhum com 4 de Gs. Olha só. É importante isso, né? É... E o São Joaquim é muito... É muito forte, né? É muito forte, né? Nossa natureza aqui nos favorece mesmo. Temos uma diversidade, né? De plantas, de flor, de mel, de canudo, de pito também. Que teve um prêmio único, né? Em Atenas, na Grécia. Melhor mel do mundo em termos de sabor. Vai mostrar esse mel aí para nós? O senhor falou do melato primeiro. Onde é que está o melato? O melato da Bracatinga. Olha só. E aqui tem a planta também, para você olhar. Aqui, como é que acontece essa... Aqui, o tronco da planta, ó. O tronco da Bracatinga. O tronco da Bracatinga. Então, está cheio de exudato. A abelha está coletando ali para transformar o mel em melato. De Bracatinga. O famoso mel, né? Que tem o engenho. Como que faz esses... Isso é da natureza. É uma coxunilha que ataca na planta. E sai essa secreção, o exudato. E a abelha pega esse mel, pega esse líquido e transforma no mel do melato da Bracatinga. Ele é bem escuro, né? O mel bem... O mel é diferente. Ele não cristaliza, porque ele não é floral, né? Então, só mel floral cristaliza. Esse mel não cristaliza. Ele vai ser sempre... Porque ele não é floral. Porque ele não é floral. Que show de bola. Aí o senhor falou do outro, do cano de pito. Cano de pito. Olha só, gente. Esse aqui é o mel do cano de pito. Aqui ele tem ali o prêmio, que ele ganhou o melhor mel do mundo. Olha só. Por que ele é o melhor mel do mundo? Ele ganhou num congresso internacional da Pimonde, em Atenas, na Grécia. Foi levado para os apicultores, né? Aqui de Santa Catarina. Seu realmente visa em memória de Florianópolis, da cidade das abelhas. Levou esse mel. E a gente ganhou esse concurso, o melhor mel do mundo. E daí foi ver por que ele ganhou. Em termos de propriedade e sabor. Ele é único também. Tem um perfume, a planta. E só dá numa região aqui em São Joaquim, tá? Uma região aqui que é mais baixa que a cidade. Em torno de 1.050, 1.100 metros. Aqui nós temos aqui mais ou menos 1.300, 1.400. Nessa altura de 1.300 já não dá. Já não dá. Essa planta não se adapta. Então ela é nativa da nossa região. Nessa região mais baixa, desse microclima, né? Que dá essa flor. Então é muito interessante. E ele enche o campo todo. Fica todo branquinho. Fica lindo, sabe? E o perfume desse mel é... Olha só. Que show de bola. O senhor falou num outro que o senhor falou também. Deixa eu ver. Tem esse aqui. Tá. O que mais que tem? Eu tenho que negociar produtos, né? Que a gente desenvolve, né? A Piero Real, o seu. A Piero Real, né? Ah, é aquele amarelo lá perto do... É isso? Isso, lá da igreja. Ah, legal. Eu já visitei lá esse dia. Eu visitei, né? Visitei, visitei lá. Daí o senhor não tava? Eu não tava. Não, mas um dia nós vamos lá fazer uma... Fazer uma reportagem lá com o senhor. Pegar o pessoal. Vamos dar uma caminhada ali no centro. Fazer bem... Ali foi só uma demonstração. Sim, não. Foi legal. Só uma demonstração. Repercutiu muito, né, pessoal? Repercutiu. 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 Pois... Ah, eu queria o mel da maçã. Mel da maçã. Eu quero ver o mel da maçã. Como é que ele é? A gente tudo identifica, né? Pelas floradas, né? Predominante, né? Da maçã. A maçã ele não produz todo ano, tá? Ele é bem diferente, né? Se for olhar, ele é bem diferente do cano de pito, né? Sim, é bem diferente. Esse aqui. Esse é um melzinho de Guamirim também. Ah, de Guamirim. Qual que é a vantagem da pessoa consumir mel? Ah, saúde, né? Aumenta a imunidade, né? Tem muitas propriedades, no mel antimicrobiano, né? O mel é completo, é um produto alimentício muito... E outra coisa que muita gente não sabe, que o nosso organismo... O mel já é absorvido pela abelha, né? Então, o nosso organismo não precisa fazer o processo de metabolismo. Como o açúcar, por exemplo? Deixar pronto com o açúcar, né? Ah... É um produto energético, lógico. Quem tem uma doença com diabetes tem que cuidar, né? O seu uso. Mas quem não tem, que use e que previne, né? Que previne tantas outras doenças. Aumenta a imunidade, né? Que é muito interessante o mel, né? É um produto natural, que vem da natureza mesmo. Muito bom. Olha só. E esse aqui? Mel de quê? Esse melzinho que você viu aqui. Ah, o da Bajatinha. Guamirim. 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 Muito show de bola. Olha só, pessoal. Tem pó, como é? Pólen. Ah, o pólen. Pólen das flores, né? O pólen é... O pólen, ele se apega da abelha, né? Ela apega da planta também, da flor, né? Ela faz da flor e vai enzimando e faz essa bolinha aqui, ó. Ela vai coletando em pozinho e vai juntando. E faz essa bolinha na perna e a gente colhe depois na... Como que colhe? A gente faz uma sacanagem pra ela. Ela passa por um orifíciozinho pra entrar na colmeia, que é um buraquinho bem redondinho. Quando ela vai passar, ela derruba o pólen numa gavetinha que a gente coleta, depois seca e desidrata. E se ela levasse pra dentro da caixa? Ela é o pão das abelhas. Você tem que estar consciente do seguinte, o apicultor. Na época que tá entrando bastante, que tem... Você deixa a sobra pra ela, você vai tirar, não vai tirar todos os dias, alguns dias tu tira, que não prejudique ela, tá? Porque ela coleta muita quantidade. Ela coleta com sobra. Se você tirar um pouco, ela vai produzir mais pra ela. Não vai atrapalhar ela. Você tem que ter consciência de tirar um tanto certo, né? Você pode prejudicar a abelha. Pode prejudicar a abelha. Se tirar demais, somente livre. Vai passar fome. Sim, sim. Mas não a gente tira só a quantidade suficiente. Não atrapalha ela porque ela produz muita quantidade. Isso aqui é uma produção de uma caixa? De quantas caixas é? De quantas coméris? Aqui tem 500 gramas. Aqui se você produz em torno de 100 a 200 gramas numa caixa, né? Depois desidratado vai sobrar 100, 150 gramas. Ah, tem que desidratar então. Quanto que é que você vende? 90 reais. 90 reais. Pra que que é bom consumir o pólen? O pólen é um regulador intestinal por excelência, tá? Previne, o lado masculino previne o câncer de próstata. Ele é o único produto que tem 22 aminoácidos, tá? E com proteínas, né? Mas proteína que é carne bovina. Então o alimento, ele é vegetal e animal, né? É o mesmo pôr. Inclusive pela abelha e vem da planta, né? O joelho, e como é que consome pólen? Uma colherzinha de cafezinho antes das principais refeições. Café, almoço e janta, é isso? Almoço e janta, né? Uma colher de? Chá. De chá. Chá. Durante até consumir tudo? Até consumir um período, se você achar que é suficiente. Ah, entendi, entendi. Não dá pra comer, tipo, pegar... Mas como ele é um complemento alimentar, você pode usar de tempo em tempo, né? Usar uns três meses, quatro meses. Depois você pode parar até um intervalo. Depende da cidade. Se você não come carne bovina, a proteína tá aqui. Tá aqui no pólen. Não precisa comer carne bovina. A proteína tem no pólen a mesma, se tem mais que a carne bovina. Olha só. E o própolis? Onde é que tá o própolis? O própolis é uma resina, né? O própolis é uma resina produzida pelas abelhas, tá? E a gente pega e coloca com álcool de cereais e transforma em extrato. E depois de extrato, de um período de 90 dias, ele tá pronto. Você vai ter que... Pra que que é bom, João? O própolis é um antibiótico natural, completíssimo. Ele tem poder cicatrizante mais que a penicilina. Olha só. Ele tem poder encefilo, cicatrizante, né? Principalmente pra garganta. Tem pessoas que usam até pro estômago, sabe? Se tiver um início de úlcer, se você tomar esse achinho, também pode ter que cicatrizar essa úlcera. E a gente já tem dados de alguns clientes que tiveram uma melhora mesmo incrível, sabe? Com esse produto também produzido pelas abelhas, né? A partir dos botões, das flores, né? Que ela tira a resina do própolis. Quanto tempo faz estar lidando com o mel, João? 30 anos. 30 anos? 30 anos. Então você vai lá na caixa, você é o apicultor? Eu sou o apicultor. Eu passo toda a colheita, vou buscar as melgueiras, né? E depois trago com o entreposto pra fazer a centrifugação, envase, né? Tudo o processo de decantação, pra poder deixar o mel prontinho. Os subprodutos das abelhas, a gente colhe o própolis separado, o pólen separado, né? Tem também uma quantidade pequena de gelé real que a gente tem também pra consumo. Também a gente produz, né? Então a gente dentro da... Você tem geléia? Não, a geléia tem que fazer em refrigeração. Ah, refrigeração. É bom pra... Aumenta a imunidade. A imunidade também. É, o Ron Yvon, quando teve um problema de garganta, no início, ele tava no início, bem explicado, né? No início de câncer. E aí ele começou a usar geléia real e deu volta. Olha isso. Então é ótimo também pra prevenir o câncer, né? Mas tem que ser no início. Não pode ser depois que já tá tomado. A gente já diz isso, né? Quando você quer fazer um milagre, não. Tem que já prevenir antes pra você aumentar a tua imunidade. Como você falou, a próstata, né? Imagina. Qual homem que não tem... Olha aqui, ó. Esse aqui é o contato do Joel, pessoal. 4-9-3-2-3-3-4-3-3. Arroba a piários real. Ô, Joel, show de bola. Eu vou lá pra você uma hora. Então tá. Legal. Tá. E aí você pode contar que não é JJ, se você precisa de alguma coisa, tá? Não, não. Legal. Prazer, viu? Prazer. Deus abençoe. Eu vou seguindo aí. Um abraço. Pessoal, a gente vai seguindo aqui, ó. Tivemos uma aula de mel aqui com o Joel. Olha que bonito que é o estande. Ah, tem uma caixa lá de abelha. Muito show de bola. Joel, um abraço. Valeu. Pessoal, vamos seguindo aqui? Então, aqui nós temos autores serranos, biografia, poema e jornalismo. Olha aqui, ó. Opa. Aqui, olha só. Opa, tudo bem? Tudo bem? Opa. Tudo bem, senhor? Tudo bem, senhor? Tudo bem? Tudo bem. O senhor é apicultor também? Também. Posso conversar um pouquinho com ele? Ah, então tá. Então, eu tô vendo isso aqui, ó. Uma coisa curiosa. O que que é? Isso aqui? É. Isso aqui é o núcleo. É o núcleo de caixa de abelhas, né? Então, ela produz aqui, ó. É, pra enxames de começando, né? Aí, depois que ele já está maior, então a gente coloca ele numa caixa maior que tem dez quadros igual a esses, né? Então, normal. Isso aqui, isso aqui é cera. Cera que vai ser assim, ó. Processada, aí ela esquenta. Então, aí ela fica... Tem um cheiro. Vai ser violada, né? Tem um cheirinho de cera, né? Isso. Tem um cheirinho de mel, na verdade. Um cheirinho de mel, aí, ó. Ela vai ser violada e depois ela fica assim, ó. Então, a abelha constrói os alvéolos e aí produz-se o mel. Então, fica assim, ó. O mel, então... Hum, favo completo. Favo completo com o mel, aí. Olha aqui, ó, gente, ó. Que show de bola, né? Um monte de show. É, apiar o Flor da Serra. É, Flor da Serra. Aí já o Renan pode te explicar de vez. Vai, qual é, né? O apiar o Flor da Serra, a gente... É, propriedade minha e do meu irmão. A gente decidiu de entrar nesse ramo em 2019. É, época da pandemia ali. E pra tentar agregar mais um pouco de renda num sítio. Sítio pequeno. Mas a gente tem uns propósitos aí bem bons aí. E a abelha é essencial pro planeta inteiro, né? Então, a gente tem essa ideia, essa visão. E acredito que já teve uma boa aceitação do mel do núcleo dos nossos apicultores aqui da Assisjo. É um núcleo que tá recém formado. E agora... Tá começando a decolar. A gente já percebeu que teve uma aceitação bem boa mesmo. Desde 2019, né? É recente, né? Em 2019, a gente fundou o nosso apiário. E o núcleo faz umas três semanas que foi fundado agora o núcleo. É uma associação de apicultores. É isso? É uma forma de associação, mas é um núcleo empresarial de apicultores. Referente a Assisjo, que é a Associação Empresarial de São Joaquim. Então, o São Joaquim teve uma associação, mas não decolou muito. Ela tá inativa. Então, foi a questão agora que foi fundado esse núcleo com um pouco menos de apicultores e com uma visão um pouco diferente. Pra tentar fazer fluir o negócio a respeito do núcleo. Tá certo. O contato de vocês é esse aí, né? Aqui é a Assisjo. Nós temos nossos cartãozinhos aqui. Esse aqui é o do apiário do Flor da Serra. Você é o Renan? Renan. Olha aqui o pessoal. Renan. Aí você comercializa mel, cera. O nosso foco principal são mel, própolis, pólen. Porém, a produção de pólen hoje é do nosso companheiro aqui do Isauro. Ele que tem a produção, a produção de velas, cera. Esse ano a safra tem sido maior na questão do mel. Mel em fábrica que a gente faz essas caixinhas aqui que as abelhas produzem direto. Ah, abelha produz aqui dentro já. Direto aí dentro. Engraçou, cara. Que show de bola. O que é o Meldi? Esse é uma florada silvestre. Ela não tem uma flor definida. Em épocas que tem bastante tipos de floração. Nossa, é muito atrativa. Aqui, a gente não definiu por questão de... A gente preza muito pela qualidade das floradas definidas. Porém, ela tem uma incidência muito grande do Guamirim nessa florada. Remete a um aroma de rosa branca. Cores bem claras mesmo. Quantas gramas é? Ela dá em torno de 280 gramas cada caixinha. Quanto que é? 35 reais. 35 reais. Vale a pena, hein? Vale a pena porque ela vem a cera e a cera também... Além do mel, a cera também é remédio, né? Isso daqui pode degustar, por favor. Até se quiser degustar. Então, tá. Eu vou provar aqui pra mostrar. Porque eu fiquei muito interessado aqui, ó. Vamos ver aqui, gente, ó. Vamos ver. Hum! É diferente. Né? Meu Deus. Não adianta. Essa... Essa aqui de cima é a... Essa daí é a cera de opérico. A gente pode consumir ela, não tem... Não tem problema algum, hein? Hum! Ela é... Essa cera aqui que o nosso colega produz aqui, ó. Ela é praticamente toda uma cera de opérico. Ela se transforma. Dessa parte, nessa cera bem... Bem amarela. E tem uma essência, se tu ver... Uhum. Hum! Muito bom. Essa daqui é uma cera de canudo de pito, né? Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. E realmente dá pra sentir que ela é silvestre, né? Ela não tem um... Ela não tem uma florada definida. Ela tem... Vários... Vários tipos de florada aí, junto... Junto a ela aí. Uhum. Blende floradas. Tira uma foto aqui. Ô, Renan, muito obrigado, tá? Pessoal aí pegou o seu telefone ali, ó. Qualquer dúvida, pessoal, ó. Ali é o telefone do Renan, tá bom? Fica com Deus. Um grande abraço. Valeu. Valeu, jovem. Valeu. Pessoal, nós vamos seguindo aqui. Ô, tudo bem? Tudo bem? Olha só, gente. A Skill, tudo bem? Tudo bom? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Felipe? Bom, Nara, tudo bem? Ô, Nara. O que é a Skill? O que a Skill faz? É agropecuária. É agropecuária, cuja matriz é na cidade de Vacaria. Ela já está aí desde os anos 80 trabalhando com maçãs. Tem três filiais que produzem... Três unidades que fazem produção de maçã, duas em Vacaria, uma aqui em São João, que processam em torno de 300 mil toneladas por ano. 300 mil toneladas a Skill? 300 mil. Nossa, será que não é pouca maçã? É um tantinho razoável, né? Então, muito do que vai pro Brasil tem muita... Tem muita. Tem muita Skill. Tem muita Skill no que tá no Brasil. 80% do que se exporta de maçã in natura... Pra fora do Brasil é Skill? Vem do grupo Skill. Fatiou bem considerável, né? Fatiou bem considerável. E aqui o que que é? Isso aqui é um queijinho... Queijo. ...da Randon, da Glevacaria, um grão formágio. E nós servimos às pessoas que estamos visitando. Vem, passa aqui por nosso estande. Turistas, moradores daqui da nossa região. Produtores. São parceiros importantíssimos pra nós. E a gente quer agradar as pessoas. Deixa eu ver. Posso preparar? Prova, prova. Vamos ver aqui. Então, ele é... Olha o tamanho desse queijo, gente. 60 centímetros. Vamos ver aqui. Hum! Quem que fez queijo que tu falou? Randon. Essa peça tem quanto? É diferente de todos os queijos que eu comi na minha vida. Que bom que seja. E ele... Agora, ele é um queijo bom. Ele é muito... Ele fica na boca. Fica. Ele é bem equilibrado. Ele não é um queijo pra você comer como um lanche, com pão e tal. Não, queijo pra você degustar ele, possivelmente com um bom rinho também. Um bom merlot. Tem muito aqui também, ali. Muito bom. Olha aqui, gente. Vou pegar mais um pedacinho aqui. Olha só, gente. Um abraço. Obrigado. Boa festa. Obrigado. Ótimo. O nosso canal é esse aqui. Tá bom? Bom. Valeu. Pessoal, vocês estão assistindo nós aqui. Agora é meio-dia. Então... O pessoal tá abandonando os... Os stands. Olha que stand bonito. Pra ir almoçar. Tô degustando meu queijo aqui. Olha aqui, ó. Tudo bem? Pessoal, aqui é pague, ó. Grupo iragami. Tem muito forte maçã aqui também. Olha aqui, gente. Que show de bola. Ó, pessoal. A vinícola iragami, ela faz vinhos também. Olha só. O pessoal do iragami, o pessoal pode chamar nós aí pra fazer uma entrevista. Tô doido pra entrevistar o pessoal descendente de... Descendentes de japonês aqui no Brasil, que eu não entrevistei ninguém ainda. Aqui, os vinhos de altitude, pessoal. Tá? É um negócio pra degustação de vinho. Aqui é um negócio que faz apresentação no centro da cidade, no começo da festa. Olha só. Aqui são parceiros comerciais. Por aqui, pessoal. Nós vamos saindo aqui. Nós vamos saindo... Ah, nós vamos saindo por aqui. Por aqui conta a história, pessoal. Aqui conta a história. Aí você tem que vir com o tempo aqui contando a história da festa. Né? Ó, desde 78. Se eu não me engano, é 70 e alguma coisa que começou. As primeiras rainhas e tal. Ó. Lá em 1986, rainha e princesas e tal. Gente, muito show de bola. Super recomendo você fazer um turismo aqui, sabe? Ah, legal. Olha só. Aqui tem os vestidos da realeza. Vamos ver aqui. 96. Olha só. 96. Era a Andressa, a Janaína e a Júlia. Um abraço pra vocês aí. Se vocês estivessem assistindo nós aí. Olha aqui. Aí, gente. Em 94. Olha só. É São Joaquim é famoso por ter muita mulher bonita, tá? E realmente. É a Karina, Karine e Andressa. Show de bola, gente. E é que vai passando os vestidos. Eu quero ver o primeiro. Eu quero ver se eu consigo achar das primeiras festas. Vamos ver. Aqui, 2001. Aqui, 2001. A Renata, a Maitê e a Alessandra. Aqui as meninas. A Thalita, Ana Flávia e Ana Carolina. Pessoal, se eu falei o nome de alguma das moças aí que você conheceu, você mande um vídeo pra elas, hein? Dizem que elas estão famosas aqui no YouTube. É pra cá, é 2005. Aí, gente, ó. Olha o que eu tô falando pra vocês. Mayara, Albanesa e Marília. Pessoal, aqui em São Joaquim tem bastante descendentes de japonês, tá? Bastante. O maior respeito que nós, JJ, temos por qualquer etnia. A gente já visitou o polonês, italiano, alemão. E os japonês ainda não. Tá. Eu acho que é aqui, gente. É aqui que nós vamos encontrar a primeira rainha da festa da maçã. Exposição agropecuária 1952. Rainha Maria Terezinha. Aí a primeira princesa, segunda princesa, terceira princesa e quatro princesas. Olha só, gente. Aqui, 1956. Rainha Vera Borges. Aqui, 76. Acho que 1976 é o primeiro formato da festa. Tá? A Jacida, a Fátima e a Nayara. Olha só, gente. Pessoal, então aqui é uma volta. E ali tem, como eu falei pra vocês, tem muitas fotos e tal. Contando a história da festa nacional da maçã. Tá certo, gente? Nós, o JJ, passamos por aqui hoje. Fizemos o nosso registro, fizemos a nossa parte. Tá bom, pessoal? E vou aqui fora, ó. Ó, pessoal. Aqui é o Parque Nacional da Maçã. Aqui é o... Deu uma chuva aqui. Deu uma chuvinha. Olha aqui, gente, ó. Olha que show de bola que é aqui. Aqui é o pavilhão da maçã. Tá certo? Onde a gente vê que nós, JJ, viemos prestigiar. Pessoal, deixa o like nesse vídeo. Compartilhe. Se inscreva aqui no canal e vem com a gente. Que aqui é cheio de videoclip. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço pro pessoal de São Joaquim aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. E aí, ó. Pode chamar o JJ aí pra gente fazer homenagem aí nas propriedades de vocês. Valeu, gente. Um abraço. E aí, ó.